Bom, boa tarde a todos e todas. Aqui estamos na sessão número 56 do Seminário de EDP e Matemática Aplicada. Nós acabamos de ouvir o professor Duvangardo Cardona e agora, na sequência, vamos ouvir o professor Reginaldo Demarque da Universidade Federal Fluminense, que será apresentado pelo professor Juan Limaco, também da Universidade Federal Fluminense. Obrigada. Obrigado, Sandra. E para mim é um prazer apresentar ao professor Reginaldo Demarque. O professor Reginaldo Demarque foi meu aluno no maestrado. Ele fez seu doctorado com o professor Olimpio na Universidade Federal de Minas Gerais. O doctorado dele foi na área de ecuações elípticas. E posteriormente ele fez um postdoctorado, passou um ano em Sevilla com o professor Enrique Fernandes Cara, onde ele desenvolveu bastante a teoria de control. É um matemático bastante completo. Domina a parte de ecuações elípticas, a parte de teoria de control. Tem publicações em revistas importantes, em área de ecuações elípticas e também em área de control. Em esta ocasião, ele é professor associado da Universidade Federal Fluminense, é colaborador meu de Enrique e do grupo de controle em general, participa ativamente na organização de eventos. E em esta ocasião, o professor Reginaldo vai falar sobre a palestra intitulada Bondering Null Controlability of the Generated Heat Equation as the Limit of Internal Controlability. Adelante, professor Reginaldo. Obrigado, Juan, pela apresentação. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos. Agradecer o convite para falar nesse seminário. E hoje eu vou falar sobre um trabalho que eu fiz em colaboração com o professor Sérgio, da Federal de Campina Grande, e com o professor Luiz Viana, que é aqui da UF, também. E é um trabalho que a gente fez recentemente, nesse ano. Vou tentar aqui dar uma ideia do que é o nosso trabalho. A gente estudou a controlabilidade de uma equação com degeneração. Essa aqui é uma equação de difusão, na verdade, de uma família de problemas, que depende de um parâmetro Epsilon. E aqui a gente vê uma equação de difusão com o termo degenerado aqui. Por que degenerado? Porque o domínio que a gente está trabalhando é o intervalo 0,1, cartesiano 0,T. Esse daqui. Esse aqui é o Q que a gente está trabalhando. E aqui a gente vê uma equação que a gente quer controlar para que no tempo T ela seja 0. Então aqui, no tempo T, ela vai ser 0. E o controle está atuando numa região bem pequenininha, perto do 1. O controle vai estar atuando nessa região aqui. Então é um problema de controle interno, só que o domínio de controle está colado na fronteira 1. Problemas desse tipo de controle distribuído para essa equação degenerada já é conhecido. Mesmo com o termo degenerado aqui no 0, porque quando o X é 0, esse termo difusivo aqui, ele degenera. Então, tem vários papers trabalhando nesse tipo de problema contra a habilidade interna. Um dos que fazem via Kalleman, um dos primeiros é o do Canarsa, um pv do Canarsa de 2006, onde eles resolvem esse problema. E aí, aqui, nesse tipo de problema com degeneração, aqui a gente tem as condições de bordo, no caso, no 1, a gente tem condição de Dirichlet, quando o X é igual a 1 aqui, a condição é Dirichlet. Só que quando no X é igual a 0, a condição de bordo pode ser de Dirichlet, quando esse alfa aqui está entre 0 e 1, que a gente chama de caso fraco. E quando o alfa está entre 1 e 2, a gente não tem o operador traço, então a gente usa o caso condição de Neumann, no caso forte, que a gente chama. E aí, aqui, o 0 é a condição inicial desse problema, e a gente quer controlar no tempo t. Como eu disse, esse tipo de problema já é conhecido, mas o nosso interesse aqui é saber o que acontece quando esse y vai para 0. você manda esse y ir para 0. A gente quer, na verdade, construir uma família de controles e solução desse problema, de modo que quando o y vai para 0, esse problema vai convergir com um problema de controle na fronteira, que é esse daqui. Então, aqui a gente tem o controle na fronteira, que o controle agora é na fronteira. E aí, as condições de contorno aqui são as mesmas. Com o mesmo dado inicial, a gente quer que no tempo t vai para 0. Então, o que a gente mostra nesse trabalho, esse problema de controle no bordo também já é conhecido, para a equação degenerada, só que o que a gente está mostrando aqui é um resultado de controle nulo no bordo, como o limite de controles internos. Bem, esse é o panorama geral do que a gente fez nesse trabalho. O que foi feito a respeito disso até então? Em 1988, o professor Henrique Zouazou aprovou a controlabilidade exata e interna para a equação da onda, quando o controle atua numa região y do bordo. Então, lá ele tem um domínio aqui, e tem uma regiãozinha do bordo, gama zero, por exemplo, e aí ele prova a controlabilidade interna numa regiãozinha assim, é, então ele coloca o controle atuando aqui e mostra que a equação da onda é controlável, exatamente controlável. E aí, em 92, a Carolina Fabre, inspirada nesse trabalho, ela faz a controlabilidade exata, também para a equação da onda, só que esse tipo de problema, né? Ela estuda a controlabilidade no bordo como o limite dessas controlabilidades interna. Bem, isso aí, em 92, nada se fez até que em 2020, agora, o professor Felipe Chaves, Silva, Puel e o Maurício, o professor Maurício, eles fizeram o mesmo que a Carolina Fabre fez, só que para a equação do calor, né? Enxergar a controlabilidade de fronteira como limite de controles internos perto da fronteira. Mesma coisa que a Carolina Fabre fez, só que para a equação do calor. A Carolina fez para a equação da onda. E aí, a gente, eu, juntamente com o professor Sérgio, o professor Luiz, nós provamos o mesmo resultado do Felipe aqui, só que para a equação do calor degenerada, que é isso que eu mostrei aqui, né? Agora, a gente está considerando controles internos para a equação com degeneração, né? A que eles fizeram foi a equação do calor clássica, né? Vamos lá, placeando de U igual a HY, né? E aí, a gente está mostrando para o caso degenerado. Bem, a gente precisa esclarecer o que significa o problema de controle interno convergir para um problema de controle na fronteira. Então, para isso, a gente tem que definir o que a gente entende por solução, né? A gente diz que uma UY em L2 é solução por transposição do problema distribuído de controle interno no sentido de transposição que a gente já conhece, né? Se dados F em L2 de Q e Z em T em L2 de 0, 1, né? A solução, o Y, ela satisfaz essa identidade aqui variacional onde Z aqui é solução do problema adjunto, né? O problema adjunto desse problema aqui, né? Pega o problema adjunto, uma F e uma ZT dada que a F é a força externa aqui e a ZT é o dado no tempo T, né? Então, pega o problema adjunto, associado àquele lá e aí a U vai ser a solução quando satisfaz essa identidade variacional aqui. Da mesma maneira, a gente define a solução por transposição no caso do controle no bordo. Então, é a mesma coisa, né? F dado F e ZT. A gente quer que a U satisfaça essa identidade variacional para soluções do problema adjunto, né? Onde aqui a gente vê esse cara é o controle na fronteira, né? Aqui X igual a 1 e esse HY é o controle distribuído, no caso, em ωY lá pertinho do 1. E aí a gente quer mostrar que a gente quer construir soluções, o Y, HY de modo que quando o Y vai para zero essa identidade vai convergir para essa. Bem, para enunciar o nosso resultado a gente primeiro precisa enunciar os espaços funcionais que a gente trabalha, que são estanda nesses trabalhos de equações de generar. Que é o seguinte, a gente vai definir um espaço de... um espaço H1α, né? Que é o análogo do espaço oboleve H1 só que com peso. Peso que vai ser esse X elevado a α sobre 2. Então são as funções, no caso fraco aqui, né? Que é o caso fraco, onde o α aqui está entre... entre o α está entre 0 e 1. Então no caso fraco, a U está em L2, o absolutamente contínuo em 0 e 1, tal que essa função, a derivada com o peso X elevado a α sobre 2 está em L2, e aqui temos as condições de Dirichlet. E a norma é a norma natural. É a norma L2 com a norma L2 com peso. O caso forte, que agora aqui o α está entre 1 e 2, é análogo. O que muda? Muda que agora no 0, ela é absolutamente contínua no 0, exceto no 0, e não tem a condição de Dirichlet no 0. Essa condição de Dirichlet no 0 só tem a condição de Dirichlet no 1, né? Porque aqui, no caso forte, a gente não tem o operador traço. E a norma continua a mesma. Para ambas as situações, tanto no fraco quanto no forte, a gente define o H2α como a U em H1α, tal que essa função aqui está em H1. E aí a norma é a mesma, H1α mais esse termo aqui, a derivada desse termo em L2. Bem, esses são os espaços funcionários. O resultado que a gente obteve foi esse daqui. Dado um T e uma condição inicial U0, então para cada ε entre 0 e 1, a gente provou que existe um ε nesse espaço aqui, né? E uma solução, né? E uma HY, que é o controle, em Qy. Qy é o 0T cartesiano 1 menos ε1. Então a gente provou que existe um controle, uma Uy associada, tal que esse par resolve o problema de controlabilidade nula, distribuída, no sentido da transposição que a gente deu. E além disso, essa família de soluções aqui, elas convergem da seguinte forma. O Y converge para U. fracamente L2, HY converge para G fracamente nesse espaço, H2, 0T, L2, 0T, H2α, quando o ε vai para 0, e com essa regularidade aqui, né? A U nesse espaço, A G nesse espaço, e A U e A G são soluções do problema de controle nulo na fronteira, no sentido da transposição. Então é basicamente o que eu disse, né? A gente encontra uma família de controle e solução do problema distribuído, né? Cujo controle, ou a função, vai a 0 no tempo T, e ela converge para uma solução do problema de controle, um controle na fronteira. Esse é o resultado principal que a gente demonstrou. Aí, qual que foi a estratégia que a gente usou? A estratégia é a seguinte, a gente parte de uma desigualdade de Carleman no bordo, né? Essa desigualdade de Carleman que a gente usou, ela foi provada no artigo do Canarsa de 2006, né? E aí, a partir dessa, a gente consegue uma Carleman distribuída, né? Só que a gente explicita a constante de observabilidade dessa forma. O de Y elevado a menos 3. Essa é a mesma estratégia que tanto a Carolina Fabre usa nesse artigo aqui, quanto o Felipe usa nesse, e os colaboradores dele utilizam nesse artigo. A técnica difere um pouco, porque aqui está trabalhando com a equação da onda e aqui da equação do calor. A nossa técnica é parecida com a que eles usam aqui para a equação do calor também, que a nossa é do calor, só que degenerar. E aí, uma vez que você consegue expressar a constante de observabilidade dessa forma, é um passo essencial para poder conseguir mostrar a convergência. Quando a gente consegue mostrar isso, a gente constrói a família, a partir daí a gente constrói a família de soluções, do solução e controle do problema distribuído. aí a gente precisa, no caso do degenerado, de algumas, alguma desigualdade de operador traço, para trabalhar, porque aqui a gente tem uma degeneração no x igual a zero. Então, no trabalho da equação do calor, essa desigualdade é clássica. E aqui a gente precisa deduzir uma nova desigualdade para o operador traço, no x igual a zero. E aí, com esse operador traço, a desigualdade, a gente consegue mostrar os resultados de convergência fraca que a gente precisa. Bem, a cárlima que a gente obteve foi essa daqui. A partir da cárlima do artigo do Canarsa, a gente obtém essa cárlima aqui. Como eu disse, a dele é no domínio, na fronteira, a gente consegue uma distribuída onde a gente consegue extrair essa constante de observabilidade aqui, um sobre épsilon ao cubo. Então, a desigualdade cárlima que a gente obtém é essa, onde V é uma solução do problema de junho. Aqui eu não vou explicitar os pesos, porque são técnicos, a gente pode definir os pesos, mas se são bem técnicos, aí eu vou só destacar as propriedades. A Tau aqui, ela é dessa forma aqui, no zero ela dá um valor e no tempo T ela estoura para infinito. Então, essa Tau aqui aparece como peso aqui na desigualdade cárlima, ela tem essa propriedade. E as exponenciais de 2SA multiplicado por essa Tau, elas têm esse formato aqui. No zero ela dá um número e no T ela vai para zero. Isso é importante, esse comportamento é importante para a gente garantir que o controle no tempo T, o controle não, a solução no tempo T ela vai ser zero. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso. Então, a gente obteve essa cárlima e aí com essa cárlima é possível a gente obter a controlabilidade nula dos problemas distribuídos e garantir a convergência. Como é que a gente faz a controlabilidade nula, interna? Como é que a gente obtém os controles internos que a gente vai precisar? A gente vai definir uma forma bilinear, essa forma aqui, desse jeito. De onde vem essa forma bilinear? Ela vem daqui. Quando você faz o W1 igual ao W2, ela fica exatamente dessa forma. Aí é 2SA, L estrela de W², 1 sobre F³, esse termo. onde L estrela é o adjunto, vem do adjunto, esse operador, vem do estado adjunto aqui. Isso daqui seria o L estrela de Z. Aí, se você olhar para a forma bilinear, quando a Epson de W, W dá esse cara aqui que é exatamente o lado direito da desigualdade de Kahneman. Esse daqui, no caso, é o L estrela de V, o F, que é o L estrela de V, porque V é a solução do problema adjunto. Então, esse daqui, esse termo que está aqui é exatamente AY de VV. Então, a gente define a forma bilinear olhando para o lado direito da desigualdade de Kahneman, porque a desigualdade de Kahneman vai garantir que essa forma bilinear ela é simétrica, positiva, definida, e aí, então, ela define um produto interno. Onde esses W1 e W2, eles estão definidos nesses espaços aqui, no caso aqui, quando o alfa é o caso fraco, o W está em C2, com as condições de Dirichlet, e no caso forte, com a condição de Dirichlet no 1 e de Neumann no 0. Bem, uma vez que a Kahneman garante que isso aqui é um produto interno, o que a gente faz? A gente define o P-Epsilon como o completamento do P-Alpha com respeito a esse produto interno, a gente tem um produto interno, pega P-Alpha e faz o completamento, e a gente denota esse cara pela norma associada a esse produto interno. Aí, o que a gente quer fazer é usar o teorema da representação de Rios. Então, a gente define esse funcional que é linear e contínuo, dessa forma, pega um afim P-Epsilon e leva nessa integral. Quem é essa integral? Essa integral é o lado direito da solução com transposição aqui, né? Então, isso aqui seria o L estrela de Z, no caso aqui, né? Que Z, e esse aqui vai ser o operador que a gente está definindo. E esses dois termos aqui, você passa esse termo do lado de cá, ele vai ser a forma bilinear, que é um produto interno, né? Então, a gente define essa forma linear contínua, e aí, pelo teorema da representação de Rios, a gente consegue um único P-Epsilon chapéu, para cada P-Epsilon aqui, tal que esse produto interno é igual a L aplicado em Phi para todo Phi, né? E aí, esse cara aqui, né, o produto interno, por definição, vai ser isso, né? com esse P-Epsilon chapéu, que vai ser igual à forma linear aqui. E aí, aqui, a gente já está na cara do problema, da solução para transposição que a gente definiu, onde o Epsilon, o Epsilon chapéu, a gente vai chamar desse termo, então, ele vai ser a solução, esse daqui é o Fzão que a gente coloca lá, esse daqui vai ser o controle, então, o controle vai ser definido como esse cara aqui, né? Coloquei um menos aqui porque ele tem que passar para o lado de cá, né? na nossa definição de transposição, igual a isso aqui. Então, definindo o Epsilon dessa forma e o H-Epsilon dessa forma, a gente tem que o Epsilon H-Epsilon é a solução do problema de controle, né? E aí, então, eu reescrevi aqui, né? O Epsilon está definido dessa forma, E2SA, L estrela de Fiepson chapéu, onde Fiepson chapéu é dado pelo Teorema da Representação de Ries, e H-Epsilon é esse cara aqui também, que é o controle, né? Aí a gente nota, né, que a norma ao quadrado vai ser igual ao produto interno, né? De Fiepson chapéu vezes Fiepson chapéu, pelo Teorema de Ries dá isso, e aí, como ela é contínua, isso é menor ou igual à constante é o zero Fiepson chapéu. Então, a gente pode cancelar esse termo com esse, né? E a gente tem que Fiepson, a norma de Fiepson chapéu é menor ou igual a essa constante aqui que depende do dado inicial. Aí, você pode manipular isso daqui, né? E escrever Fiepson chapéu, você olha pra cá, você pode isolar esse termo, então, Fiepson chapéu você escreve dependendo do controle, e o L estrela de Fiepson chapéu você escreve dependendo da solução. Aí, você substitui aqui, né? No A, Epsilon, Fiepson chapéu, Fiepson chapéu, você vai ter esse cara aqui, né? Que é igual a essa norma aqui ao quadrado, que por sua vez é menor ou igual a isso ao quadrado, que é uma constante. Então, você tem que essa norma é limitada, tá aqui, e essa norma aqui também ela é limitada. tá aqui, né? Passa esse Fiepson pra cá e ele é limitado por esse cara. Essa limitação aqui, ela implica que o Epsilon chapéu, né? Já que o Epsilon chapéu é limitado em L2, então, ele converge fraco pra U, uma U em L2 a menos de subsequência. Então, aqui a gente já consegue a convergência que a gente quer. Lembrando que esse cara aqui é E elevado a menos SA, ele é limitado por baixo, porque o E elevado a SA, como eu disse, ele é desse formato aqui. Esse é o E elevado a SA, né? Como aqui você tá invertendo o expoente aqui, ele vai ser assim, né? No tempo T. E isso que vai, como isso daqui é limitado, isso que vai garantir que a U no tempo T vai ser zero. Por quê? Porque a U, com esse peso, a norma L2 é limitada e no tempo T esse cara que vai pra infinito, então esse cara aqui tem que ser zero no tempo T. Isso que vai garantir a controlabilidade. Então, com esse argumento a gente mostra que o Epsilon, H, Epsilon, definidos dessa forma, resolvem o problema de controle nulo no tempo T. Ok. Agora, a gente quer passar, então a gente já construiu a família, né? De solução e controle e a gente quer passar, mandar o Epsilon pra zero pra convergir pro problema de controle na fronteira. Então a gente já tem um candidato, Epsilon, chapéu converge pra U e aí a gente olha pra solução, a definição de solução por transposição, como eu disse, né? Aqui, cadê? Aqui é o Epsilon, esse aqui é o F, esse aqui é o H, Epsilon, então aqui vai ser Z, e aqui vai ser Z também. Então a gente tem que upar o Epsilon, H, Epsilon, esse aqui no caso é o H, Epsilon, que já tá explícito, né? Esse termo aqui é o H, Epsilon, no caso do H, Epsilon, chapéu, né? Que eu chamei. E aí ele é a solução por transposição do problema de controle distribuído. como o Epsilon converge pra U em L2, essa integral vai convergir pra essa. Essa daqui é constante. Então, o que resta a gente mostrar é que essa integral, ela converge pra essa, né? Onde esse daqui, esse termo aqui vai ser o meu G de T, que é o termo do controle no bordo, né? se a gente mostrar que essa identidade aqui variacional converge pra essa, a gente mostra que o par UG, dessa forma, ele vai ser solução do problema de controle no bordo. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar essa convergência aqui. Bem, aí como é que a gente faz? Então, a gente, a partir dessa integral aqui, a gente vai definir um operador, a gente vai definir, na verdade, dois operadores, esse e esse, da seguinte forma. Então, pra cada épsilon, a gente define o operador L épsilon nesse espaço aqui, L2, LTH2, alfa, dessa forma, LV épsilon vai ser menos HY chapéu V, e explicitando, HY chapéu é 1 sobre Y ao cubo e A2SA estrela tal A7 e Y chapéu. Aqui só tá explicitando. E a gente vai mostrar, a gente consegue mostrar que esse operador, ele é uniformemente limitado em relação a Y e, portanto, ele vai convergir fracamente, a menos subsequência, quando o Y for pra zero, para um operador L. E a gente vai mostrar que o operador L é esse cara aqui, que é exatamente o que a gente mostrou antes. Ok, aí como é que a gente faz isso? Bem, primeiro a gente vai mostrar que o operador LX, ele é uniformemente limitado. A gente pega um V nesse espaço e aí a gente observa o seguinte, a gente tá, o controle ele tá atuando numa região perto do 1. Então aqui tá longe do zero. Tá longe do X igual a zero. E aí, como ele tá longe do X igual a zero, a gente, como pra cada T, o VT tá em H2α, aí longe do zero, isso vai implicar que esse V no tempo T, ele tá, na verdade, em H2, usual que a gente conhece. Então a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo pra derivada de V. E a gente consegue escrever V dessa forma. A gente consegue escrever V dessa forma. a gente provou essa limitação aqui, né? Limitação que a gente provou aqui. Tá aqui, ó. Que esse é H, Epsilon, chapéu, controle. Com esse peso, ele é menor ou igual a C, Epsilon, a cubo sobre uma constante. Então, usando essa decomposição aqui, a gente consegue escrever o operador L, Epsilon, V nessas duas integrais aqui, né? Olhando aqui pro L, Epsilon, V, ó. Tá vendo? Aqui tem esse pedaço. que tem a ver com H, Epsilon, né? E tem o V. Aí você usa uma rouba e usa o fato que V pode ser decomposta dessa forma, você consegue escrever ele dessa maneira aqui. Então, a gente tem o L, Epsilon, V, como essa integral aqui, mais essa integral. E aí, a gente quer mostrar que essas duas integrais aqui, elas são limitadas com respeito a Epsilon. Então, eu vou mostrar uma delas, vou dar ideia de como é que mostra uma delas e a outra é análoga. pra isso que a gente precisa do operador traço. Então, você olha pra I1. Quem é I1? A I1 é essa integral aqui, ó. Vou voltar aqui, né? Você, esse termo aqui, ele é limitado, né? Então, você pode jogar ele pra cá. E aí, você fica só com esse que tá aqui, que é um termo que, pelo teorema fundamental do cálculo, ele não depende de X, só depende de T. Então, ele pode sair dessa integral em X, pode sair dessa integral em X aqui, e essa integral, aí fica só a integral em X, que ela é exatamente, quando você resolve nesse intervalo, ela é Y³ sobre 3. Então, esse Y mata com esse Y, e aí você fica com essa integral. E aí, essa integral é limitada por uma constante que não depende de Y, pelo resultado de traço que a gente constrói. Que é o seguinte, existem Aα e βα, que não dependem de Y, que é um resultado de traço para o espaço L2, 0, TH1α, que não depende de Y, então a gente consegue esse resultado dizendo o seguinte, a gente consegue duas desigualdades, uma para W, no X igual a 1, ela é menor ou igual a uma constante vezes a W, para toda W em L2, L2, TH1α, e quando é a derivada, que é o caso que a gente quer, a derivada no L2, 0, T é limitada por uma constante W nesse aqui, que é exatamente isso que a gente quer, e aí como eu disse, para mostrar essa desigualdade, a gente usa o fato, a gente usa, no caso, que a gente está fazendo traço no 1, e o 1 está longe do 0, então a gente consegue esse resultado aqui, então a gente mostra que a 1 é limitada por uma constante, V nesse espaço, e aí 2 é a mesma coisa, então o que a gente mostrou no final, é que a Yv ao quadrado é menor igual à constante, que não depende de Y, vezes a norma de V ao quadrado nesse espaço, aí passa para cá dividindo, a gente tem que o operador, ele é uniformemente limitado no dual, no dual desse espaço aqui, que é isso, o dual desse espaço, se ele é uniformemente limitado, como se tem um espaço de Hilbert, existe uma L nesse espaço, tal que L Y converge fraco para L, nesse espaço aqui, quando Y vai para zero, e aí agora a gente já conseguiu mostrar que a L Y converge para um L, agora a gente só precisa caracterizar esse L, e como que a gente faz isso, aí é parecido com o que a gente acabou de fazer, novamente a gente usa o fato que a gente pode escrever a V dessa forma, e aí a gente vai trocar aquela integral dupla, a gente só vai redefinir aqui, a gente chama V de 1 sobre 1 menos x vezes aquela integral que aparece aqui, então aquela integral pode ser substituída, passa 1 menos x para multiplicando por 1 menos x vezes V, e aí a gente reescreve o L e Y de V da mesma forma, separa em duas integrais, uma integral é A Y e a outra eu chamei de B Y, essa B Y vai para zero, porque você usa holder, esse cara aqui depois de usar holder a gente prova que ele é limitado, e a gente prova que esse outro depois de usar holder ele vai para zero, porque ele é uma integral desse tipo aqui, é como se fosse uma espécie integral do uma média, como se fosse uma média, você pode mandar o limite aqui, e a gente consegue mostrar que esse limite vai para zero, então essa daqui a gente consegue mostrar que é para zero, essa outra aqui a gente precisa do resultado traço novamente, para mostrar que ela vai convergir para no x igual a 1, só que a gente tem um menos x aqui, aí a gente usando o fato que f é um chapéu ela está em h2 de 1 menos y 1, porque como a gente disse o traço que a gente vai usar aqui ele está perto do 1, então ele está longe do zero, então posso considerar que ela está nesse espaço aqui, usando esse fato a construção análoga que a gente falou antes, mais esse termo de fronteira aqui, então a gente consegue fazer aparecer esse termo de fronteira na a e e aí esse termo de fronteira ele converge para esse outro termo de fronteira aqui, está vendo aqui f y chapéu ela vai convergir para uma f x isso a gente mostra mostrando na verdade que esse termo aqui esse pedacinho aqui né ele converge fraco para isso e aí aqui que a gente precisa do traço novamente como é que a gente mostra que essa convergência fraca se isso converge fraco como esse cara está em L2 né por definição de convergência fraca tem essa convergência aqui e aí como é que a gente prova isso bem usando a Kalema novamente a gente consegue mostrar que esse cara aqui ele está ligado com um h epsilon né então a gente consegue mostrar que esse termo aqui é limitado por uma constante usando a Kalema e aí se esse termo nesse espaço é limitado como esse espaço de Huber ele converge fraco para uma menos subsequência com cara desse tipo né só que aqui está no L2 todo o que a gente quer L2 H2 alfa o que a gente quer é uma convergência quando x é igual a 1 x aqui igual a 1 aí a gente precisa do traço em L2 de 0 t bem aí a gente usa desigualdade de traço de novo se esse cara aqui é limitado o resultado de traço que a gente proveu é quando esse cara quando a w quer dizer a wx de t 1 L2 0 t é limitado pela w L2 0 t H2 alfa então se essa é limitada essa aqui é a w se essa é limitada essa daqui no x igual a 1 vai ser limitado também então ela também converge fraco e aí a gente consegue mostrar que ela converge fraco para esse cara e aí a gente obtém o nosso resultado de controlabilidade que a gente queria né aí com isso encerro né mostrando novamente os artigos esse foi o trabalho que a gente publicou agora né que é o que eu apresentei esse é o trabalho do Felipe do Maurício esse é o da Carolina Fabra de 92 e esse é o dos duas duas agradeço novamente a atenção de todos muito obrigado Obrigado Reginaldo por a excelente palestra e a continuación pasamos a la sección de perguntas por favor se hubiese alguna pergunta Adriano pode abrir sua câmera Adriano pode abrir sua câmera à vontade internet pode ser só sim então tá tudo bem na página 17 do slide o professor tem ali uma relação prática se puder voltar lá parabéns ao professor Reginaldo pela história essa daqui 17 isso é essa vez x eu trabalho no problema fronteira não nula e a análise numérica a gente faz a partir da dimensão 2 e a dimensão onde tem um probleminha que relacionar fixando um ponto no nosso domão por exemplo seria o ponto 1 o senhor tem aí vezes x 1x isso aí não tá variando tá fixado em 1 isso essa relação aí essa relação foi natural chegar relacionar essa daqui né isso isso essa relação aqui a gente consegue porque a gente consegue escrever a V usando o teorema fundamental do cálculo porque em H1 vale o teorema fundamental do cálculo então a nossa V ela tá em H2 perto do zero né porque aqui o x o x você tem que considerar que ele tá longe do zero quer dizer perto do zero longe do zero trabalhando nesse pedacinho aqui a gente consegue usar o teorema fundamental do cálculo pra derivada e depois a gente usa de novo aí aparece esse tema aqui que não depende do x no caso aí você tá usando o fato desse domínio ter um aberto limitado e ter imersão contínua no teixo disso aí você pode avaliar nos bordos isso porque o H1 na verdade o H1 em um intervalo ele tá compactamente contido nas contínuas aí você pode fazer isso perfeito agora por exemplo voltando lá no slide você teria alguma relação sem v de x porque você tá relacionando v de x t em 1 e depois você tá v lá aí você tá na dependência do domínio já em relação ao espaço você teria alguma coisa sem v de x e v de x pra gente lá faz a ordem de convergência pra isso é como se estivesse trabalhando no gradino não é esse não é esse não é essa item aqui não a Wt1 ela também é limitada pela W no L2 e H1 que a gente fez pra derivada mas fez pra W também perfeito só que o problema meu é cair no H1 e aí eu majoro no H1 cai a ordem também mas é uma boa uma boa relação como é que a gente a gente conseguiu foi esse aí lá no artigo tem os detalhes de como é que a gente fez a conta direitinho tá perfeito tá ótimo obrigado parabéns de nada obrigado Adriano alguma outra pergunta por favor se tivessem alguma pergunta pra fazer comentário vou escrever no chat vou fazer uma pergunta rapidinho o câmera tá sem câmera Oi Reginaldo tudo bom Oi professor tudo bom parabéns 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 pela apresentação eu queria saber da evolução de porque que você tá trabalhando com aquela uma região que contém a fronteira quando você coloca o problema original o seu subconjunto tá contendo a fronteira no ponto 1 ele poderia ser qualquer aberto ali do interior não do x não então a princípio você pode pensar num ômegazinho aqui né em torno de um ponto e aí fazer um fazer um raiozinho epsilon aqui um raiozinho epsilon aqui e fazer o mesmo estudo será que vai dar um controle pontual só que isso ainda não tem feito e a gente não sabe como que faz isso ainda porque quando você porque a gente coloca o epsilon aqui perto do 1 porque a gente tá interessado em problema de controle convergir pro problema de controle na fronteira x igual a 1 o controle pontual de um ponto interno ele por exemplo depende do ponto não é todo ponto que você consegue controlar não esse problema de controle no bordo aqui quando o controle atua na fronteira x igual a 1 a gente sabe que sempre se o controle atuar num ponto do interior aí nem sempre é controlado depende de propriedades algébricas do x zero acho que depende tem um artigo eu não lembro de quem mas tem um artigo que mostra isso dependendo do ponto aí eu acho que tem a ver com ele eu não lembro direito alguma tem uma propriedade algébrica aritmética dele que dependendo do ponto tem controle ou não então seria interessante por exemplo estudar isso para os pontos que tem esse tipo de controle bom é porque eu fico pensando que a equação da onda eu acho que as pessoas já evoluíram para pegar um intervalo aberto aí limitado e tem uns trabalhos assim do acho que é do Tebô Zua Zua o Perla que começou a trabalhar só num conjunto aberto e aí começou pelo menos ele dissipava a equação e eu não sei se deve ter evoluído para controle também aí a minha curiosidade era será que isso não é possível também agora na equação do calor é só curiosidade eu imagino que no seu caso aí como você está querendo uma fronteira fixa no ponto 1 tem que ser uma região que contenha isso mas quando o Epson vai para zero tá bom obrigado obrigado só curiosidade parabéns tá obrigado obrigado Mauro alguma outra pergunta para o professor Reinaldo por favor alguma pergunta curiosidade pode escrever no chat diretamente ou Reinaldo uma pergunta vocês abordaram a equação só lineal mesmo com uma semilinealidade não só com a linear mas com uma semilinealidade você acha que deve dar problema uma semilinealidade por exemplo licenciana e essas coisas que normalmente se colocam pensa que poderia aparecer algum tipo de problema sim deve ter alguma dificuldade porque quando você for passar o limite tem que reformular o problema vai aparecer um tema você tem que passar a convergência aqui nesse tema provavelmente vai aparecer uma dificuldade sim mas a gente não pensou ainda não na verdade esse problema com o semilinear nem na nem nem no pré-equação da onda e nem para o calor está feito ainda porque a gente está trabalhando degenerada mas nem nenhum deles está feito porque tem que aparecer provavelmente algum argumento de ponto fico função inversa alguma coisa assim isso obrigado Reina alguma pergunta alguma pergunta mais se não tem alguma pergunta adicional agradecemos ao professor Reginaldo por sua excelente palestra muito didáctica limpinha parabéns Reginaldo passo a palavra agora a Sandra obrigada obrigada Reginaldo obrigada ao professor ao professor Duvam Cardona que esteve aqui hoje também que está aqui e segue com a gente ao Reginaldo pela palestra e a todos despedido e a todos